Bom, meus amores, vamos continuar falando sobre valores éticos, tá? Mas vamos continuar em valores éticos para começar, que está presente no livro de vocês na página 18, tá bom? Ele diz, sendo justo com os recursos naturais. Agir com justiça, com os recursos naturais, é ser ético na extração deles. Existe uma forma de extrair os recursos naturais sem prejudicar a natureza. Essa forma ocorre por meio do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é saber extrair apenas aquilo que a natureza é capaz de dar, ou seja, sem fazer com que desmate a natureza, sem destruir a nossa natureza, tá? Ser justo é também querer que todas as pessoas tenham aquilo que nós temos, tá? Não é você querer ter mais do que os outros. Você sabia que ainda existe gente que não tem água em casa? Essas pessoas têm de ir pegar a água em outro local. Você já imaginou sua casa sem água encanada? Complicado, né? Como é pra tomar banho, pra lavar os pratos, né? Lavar roupa. Ser justo é agir corretamente. E fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para a gente. Ser justo é lutar para que todas as pessoas tenham as mesmas condições. Portanto, é necessário que você pense nas pessoas que não têm o que você tem. Bom, agora a gente vai para o WhatsApp, para que eu possa tirar dúvidas e a gente responder as atividades de hoje. Bom, agora a gente vai para o WhatsApp.